O Procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, afirmou nesta sexta-feira em Buenos Aires que a colaboração da Odebrecht com a Justiça pode representar um Big Bang que vai começar a revelar a corrupção na Argentina. Em uma palestra em Buenos Aires, organizada pelo Ministério da Justiça local, Dallagnol ressaltou que tanto a Argentina quanto o Brasil sofrem de um tipo de corrupção específica e o que acontece em um país se reproduz no outro em maior ou menor grau. É que nós padecemos da mesma doença. O nosso tipo de corrupção específica é a corrupção do tipo de capitalismo de compadril, um capitalismo de amigos, um crony capitalismo. Sobre a Lava Jato, ele comentou que as investigações demonstraram que a corrupção se tornou sistêmica, já que as 16 maiores construtoras do Brasil se agruparam em cartéis que se aliaram a políticos. Dallagnol, que coordena 13 procuradores e um grupo de mais de 60 pessoas, enumerou as surpreendentes cifras da Lava Jato. Nós temos mais de 1.700 procedimentos judiciais, mais de 950 buscas e apreensões, mais de 500 pedidos de cooperação internacional feitos ou recebidos em relação a mais de 50 países. Foram feitos mais de 160 acordos de colaboração premiada com investigados e réus e mais de 10 acordos com pessoas jurídicas, com empresas. Nas nossas bases de dados da investigação, existem mais de 26 milhões de transações financeiras, que totalizam mais de 2 trilhões de reais, o que deve dar cerca de 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares. Isso é mais do que o PIB de vários países da América Latina. Nós temos hoje na Lava Jato, em Curitiba, mais de 300 pessoas acusadas e mais de 120 condenadas a mais de 1.900 anos de prisão por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No ato na Bolsa de Comércio de Buenos Aires, com a presença de um bom número de juízes e procuradores argentinos, Dallagnol pediu que eles façam sua parte, apesar de saber que isso não será suficiente para acabar com a corrupção. Obrigado!